O amor da letra é o amor da letra é o amor da letra Sejam bem-vindos ao canal Vutebolasso, eu sou o Dieguinho Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo videão do dia Como sempre, com bastante informações pra trazer pra vocês Antes disso, eu peço pra você deixar o dedão no like, que ajuda muito o meu trabalho Se for novo aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações E segue a gente também lá no Instagram Parada é a seguinte, vamos começar o nosso vídeo falando a respeito de Alex Teixeira O jogador já tem conversas iniciadas aí com o Vasco da Gama E há sim uma grande possibilidade de uma renovação de contrato por mais uma temporada Informação foi dada pelo companheiro Lucas Pedrosa O atleta nesse momento encontra-se viajando de férias com a família Inclusive você pode dar uma olhadinha no Instagram dele Ele tá em Porto de Galinhas Teve ontem com o Souza, que tá aqui no Rio de Janeiro Inclusive o Souza Teve em São Januário hoje, junto com a família Ele tá gravando um documentário da sua carreira Fica no Rio de Janeiro até o dia 24 Então eles estiveram juntos ali, confraternizaram e no final da noite o Teixeira foi pra Porto de Galinhas Curtiu um pouco aí a sua família Então já existem conversas entre as partes pra uma renovação O Paulo Brax está na Europa e essa conversa será finalizada quando o Paulo Brax retornar ao Brasil Beleza? Além do Vasco, o Cruzeiro tem interesse em formação divulgada pelo competitíssimo jornalista Samuel Venâncio Que cobre o Cruzeiro lá em Minas Gerais E além do Cruzeiro, equipes árabes também sondaram a situação do jogador O Cruzeiro tá com uma nova situação financeira e tá com um teto máximo de salário de 300 mil reais Inclusive o maior salário do elenco do Cruzeiro é o goleiro Rafael E aí o máximo que eles ofereceriam pro Alex seria esse salário, tá bom? Então o Cruzeiro monitora a situação do Teixeira, vê com bons olhos a ida dele pra lá O Paulo Pesolano gosta do jogador por ele ter rodagem internacional e fazer mais de uma função Acho que o Alex Teixeira tem muita bola A passagem dele no Vasco foi boa? Não, não foi boa Ele teve lampejos, o jogo do Operário, o jogo da Ponte O próprio jogo do Brusque, a gente perde 1x0, ele faz 2 gols Os 2 gols são no lado, sofreu um pênalti contra o Guarani Ele teve lampejos, literalmente lampejos 10 minutos bons aqui, 20 minutos bons ali O jogo do Bahia também, o jogo dele não foi de todo ruim Mas com certeza, tanto pra gente e principalmente acredito pra ele Foi uma frustração esse retorno Mas muita gente defende a tese de que ele tendo uma pré-temporada Jamais adaptado ao Brasil Condicionando, largando igual todo mundo Com um elenco mais competitivo Ele pode virar essa chave, ele é novo ainda, faz 33 anos no ano que vem E tem lenha pra queimar Algo similar, por exemplo, que aconteceu com o Everton Ribeiro Quando veio o Flamengo vindo do mundo árabe O primeiro ano dele, ou melhor, os primeiros 6 meses dele não foram bons Aí teve uma pré-temporada Aí ele deslanchou com a camisa do Flamengo E hoje, com mais de 30 anos aí, vai jogar a Copa do Mundo na seleção brasileira Na vaga, inclusive, do Felipe Coutinho Que se contundiu próximo da convocação E nem seria surpresa Pela queda do Coutinho nos últimos momentos E a subida do Ribeiro E mesmo o Coutinho estando em condição Ele acabar não sendo convocado Enfim, então a situação de Alex Teixeira No momento é essa Possibilidade de uma inovação Por mais uma temporada Tá bom? Agora sobre Pedro Raul Informação do meu grande amigo Matheus Barbasso Mandar um beijão pra ele Cobre o Bahia E é um jogador que tem interesse por lá também Ele conversou com pessoas do Goiás E fontes importantes dentro do Goiás Informaram que a negociação entre o jogador e o Vasco Está bem avançada E a probabilidade dele acertar com o Vasco É enorme O próprio Pedro Raul tá com uma espécie de ansiedade Quer definir o seu futuro logo nessa semana Mais tardar no comecinho da semana que vem Lembrando que o tempo tá passando E a representação dos jogadores no Vasco São dia 8 de dezembro Acredito que no final dessa semana E início da semana que vem Os nós vão ser desatados E aí vai começar a pipocar Talvez até em cascata Um caminhão de situação Até porque o Vasco vai contratar Nesse começo de ano Pelo menos 15 jogadores Com certeza terá mais uma janela No meio da temporada Tive uma informação de um jogador muito importante Que tá conversando com o Vasco Pra ter possibilidade de chegar no meio do ano Enfim Então teremos duas janelas Uma agora nesse começo de ano E uma no meio da temporada Sobre o volante Jair Jair que interessa ao São Paulo Interessa ao Vasco da Gama E o Fluminense também O Atlético Mineiro vai fazer jogo duro Pra liberar o volante Volante que foi titular Em 41 partidas do Atlético Mineiro Nessa temporada É um jogador que vem sendo muito utilizado Então o Atlético vai fazer jogo duro É difícil tirar o Jair Lá da equipe do Atlético Mineiro São Paulo inclusive estuda a possibilidade De oferecer jogadores Tentar fazer um acordo Até porque o São Paulo Não tem muita grana Pra poder investir Então o Vasco quer sim A contratação do Jair Mas é uma negociação Considerada bastante difícil Sobre Paulinho O Bayer Leverkusen Vai fazer dois amistosos agora Nessa pausa Pra Copa América Nos Estados Unidos E o jogador Não foi relacionado Pra essa viagem Do Bayer Leverkusen Inclusive ele encontra-se No Rio De janeiro Tá curtindo a família Há duas semaninhas atrás O Carlos Leite desmentiu De que o Paulinho Nesse momento não negocia Com o clube algum Mas o jogador cravou Que em janeiro Todo mundo vai saber Qual é a equipe Que ele vai defender Que ele vai acertar Com a equipe A partir de janeiro Ele tem contrato Com o Bayer Leverkusen Até junho do ano que vem Então ou ele faz Um pré-contrato E sai de graça A partir de julho Ou um clube chega Faz um acordo aí Com a equipe Do Bayer Leverkusen Pra poder comprar o jogador Antes do término Desses seis meses Ou até uma possibilidade De empréstimo Pagando alguma coisa Já pra levar o jogador Antes dos seis meses Finais O Atlético Mineiro Tá duro Tá firme na sua ação Apresentaram inclusive Um projeto pro Paulinho E sobre essa antecipação De negociação Do jogador Com seis meses Antes do contrato Rodrigo Caetano Fez isso por duas vezes E tá ó De olho bem aberto No Paulinho Eles usaram o mesmo Modus Operandi Tanto com o volante Otávio Que tava no Bordô O Bordô tava pra ser Rebaixado na França E também O pavão Do Boca Juniors Então eles costuraram Esse empréstimo Barra pré-acordo Antes Do final do contrato E conseguiram pegar O jogador por empréstimo Antes da temporada E como o Paulinho Tá falando Que já em janeiro Vai Anunciar o seu destino Pode sim Ele acabar Já indo em definitivo Pra equipe E talvez não tenha Esperar até o meio Da temporada Beleza? Tô monitorando A situação do Paulinho Qualquer novidade Eu trago pra vocês Aqui no canal E agora Vamos falar A respeito Da situação Lá do Maracanã A Casa Civil Se manifestou A respeito Da licitação Do consórcio Maracanã E do edital Ali Do consórcio Eu vou trazer pra vocês Uma matéria Dos companheiros Do O Dia Do Globo Atualizando a situação A Casa Civil Do Estado Do Rio de Janeiro Enviou na sexta-feira Dia 11 Último dia do prazo A resposta Ao ofício Do Tribunal De Contas Do Estado Que suspendeu O edital De licitação Do Maracanã E cobrou Esclarecimentos Sobre a concorrência O teor Do documento Entretanto Segue em sigilo Até que ele Seja analisado Pelo relator Do caso O conselheiro Márcio Pacheco Ou pelo plenário Do TCE Do Rio de Janeiro Lembrando que Esse conselheiro Márcio Pacheco É flamenguista Roxo Inclusive já participou Da diretoria Do Flamengo Então deixei até Passando pra vocês Já em outra oportunidade Uma foto do mesmo Coincidentemente Na véspera Da entrega Dos envelopes Eles suspenderam A licitação Tá esquisita a história Mas vamos lá O edital do Maracanã Dos envelopes Se não tivesse A proposta Do Vasco Ou independente Da proposta Ou não Eu suspender Por isso aqui É essa Que é A tal Da dúvida Que mata Todo mundo Mas vamos lá Além disso O estádio atualmente Vasco WTorre Barra Alesnes E BRB Barra Metrópolis Pra concorrer E eles suspenderam O Vasco Por duas vezes Já pediu A administração Do Maracanã De forma provisória Até se definir Essa situação Eu tô em cima Do laço Dessa situação Tô acompanhando Então logo Eu tenho novidade Eu trago pra vocês Aqui no canal É isso galera 1, 2, 3 Futebolasso Tamo junto família E no final da noite Entre 10h30 e 11h da noite Eu tô voltando Com mais informações Valeu Futebolasso